O mundo está alarmado com a crise climática e o Brasil sente os seus efeitos, seja nas secas no norte ou nas queimadas que se espalham pelo país, ainda que algumas possam ser criminosas, como suspeitam as autoridades. No último final de semana, São Luís foi coberta por uma densa nuvem de fumaça. Não dava para ver Alcântara do outro lado da Baía de São Mar. A agenda ambiental é crucial, mas tem pouco apelo eleitoral. No Congresso, a bancada ambientalista é menor que a das empreiteiras, da bala ou dos evangélicos. Até os mineradores têm mais representantes. Tragédias ambientais são comuns no Brasil e muitos problemas, como o aterramento de mananciais e a destruição de áreas verdes, são autorizadas pelos governos, que priorizam o lucro. No Maranhão, a lei da grilagem facilita o desmatamento e fomenta o conflito agrário. Não é uma questão ideológica, não. Tanto direita quanto esquerda falham na proteção ambiental. Quando o dinheiro e o meio ambiente entram em conflito, a natureza perde. E quando a natureza perde, a vida no planeta é afetada. Sigamos em frente, com força e fé.